Olá meu povo bonito, hoje eu trago dois hidratantes da linha Luna que eu amo, começando pelo Luna Radiante Gente, que delícia, ele tem o mesmo cheirinho do perfume, ele é um chip floral, com tangerina, lírio do vale, priprioca Gente, ele é muito envolvente, muito lindo e é pura riqueza e sedução, né gente? Olha esse frasco Outro que eu sou muito fã é o Luna Absoluta, ele é um chip moderado, ele tem cacau que deixa de condutor Ele tem orquídea negra, gente, frutas vermelhas, muito envolvente também, muito sedutor Ambos os dois fixam muito na minha pele, fica assim o dia inteiro, se você passar com o perfume Então eles ficam o dia inteiro, também é uma ótima opção aí pra vocês